Porque muitos de nós reclamamos muito que as coisas estão caras, que as coisas estão difíceis e eu vou lá no shopping, compro um par de tênis e pago R$ 600. Só que se você comprar esse mesmo par de tênis, R$ 600, no Mastercard Surpreenda, você compra por R$ 600, dois, exatamente igual a esse que você comprou. Vários cartões que preenchem os nossos perfis. E aí a gente olha o caso Santander, nós olhamos os cartões que preenchem cada um um benefício. Quando a gente fala de cartões, conhecer o seu cartão de crédito e as vantagens deles, hoje nós temos aí, se nós falarmos de cartões de crédito, nós temos centenas de cartões, milhares, podemos dizer assim, de cartão, cada um tem um benefício que preenche cada perfil. E o legal é o quê? Eu saber, quando eu tenho um cartão de crédito, o que ele pode me trazer de benefício baseado ao uso contínuo do cartão de crédito. E vocês sabem muito bem, como eu falei ontem na live, se a gente piscar o olho, amanhã já é lançado um novo produto, um novo cartão. Como por exemplo, o Santander, ele aumentou os benefícios do América Express de Platinum Car e o Gold Card. Então assim, as coisas vão pegando fogo de uma forma que a gente só vai entendendo quando a gente vai acompanhando no dia a dia. Porque é muito dinâmico. O tanto de post que eu fiz hoje no canal, não está inscrito. E é assim, Porto Seguro que eu postei hoje, sobre os cartões Infiniti da Porto, eu postei sobre cartões de Santander, links. Então assim, todo dia acontece uma novidade, todo dia tem uma explosão de conhecimento. E é assim, é surreal. Porque a gente para para olhar sobre um produto, já tem outro amanhã lançando outras coisas. Vocês devem ter visto, eu fiz um ranking e coloquei aí, na época, o Santander, o Dux, como o cartão principal do Brasil. Depois, em seguida, veio a Eterno do Praia e do Bradesco, o Autos do BB. Aí veio o Unicred. De repente, hoje, muda tudo. Muda tudo. A partir de amanhã, o Santander, o Límite, ele pega o páreo ali do lugar do Unicred, e derruba o Unicred para baixo. Então assim, com certeza, as coisas vão mudando. E alguns cartões de bancos e de corretoras e de cooperativa, eles estão assim, páreo, na briga feia. Até então, nós tínhamos o Unicred como um cartão no páreo, em terceiro lugar, o melhor cartão do Brasil. Em quarto lugar, desculpa, quarto cartão, o melhor cartão do Brasil. E o Unicred Visa Infinity, ele dá uma distanciada nesse momento, dando lugar para o Santander. E esses cartões que vinham perdendo poder, eles voltam com tudo, levando a consideração, a posição. Então, realmente, se nós pegarmos o Autos do Banco do Brasil, que está em terceiro lugar, ele perde para o Límite de hoje, na dupla oferta. E em pontuação, que é 2,5 contra 2,6 e 3. Então assim, as coisas estão mudando muito rápido. E o conhecimento para com os cartões, nós temos que estar atentos. Porque às vezes a gente está com um cartão de crédito, que ele foi bom para mim até ontem, e hoje ele já não é tão bom mais. Hoje aqui no grupo do Black Card Luxo, eu ouvi várias pessoas falarem assim, o meu cartão do Santander estava na gaveta. Hoje eu vou trazê-lo de volta para o uso contínuo. Porque 2,6 é melhor que 2,5. E esses cartões perdiam até mesmo para o C6 Bank. Se você olhar na lógica, o que eu faria com o C6 Bank e com o Santander Limited, 2,2 contra 2,5, em pontos, o Limited perdia para o C6 Bank. Em um contexto geral benefício, o Limited ganhava. Mas em pontos por pontos, o C6 Bank é muito melhor que o Limited. Até hoje. Amanhã já é outros 500. E quando eu tenho o conhecimento dos meus cartões, que eu tenho, como que eu faço, Leandro, para poder usufruir deles? Por exemplo, eu não sei ontem para vocês, que o Visa, o Classic, o Gold, o Platinum Travel, o Platinum, Signature, e Infinity, todos agora têm o benefício e proteção de preço. E o proteção de preço acaba sendo um benefício muito bom, porque o proteção de preço, ele ajuda o cliente, quando compra um produto e encontra o produto mais barato em até 30 dias, ele consegue ser ressarcido até o valor X por cartão, até 4 eventos por ano. Então, o proteção de preço no Brasil, acaba sendo uma vantagem muito grande e boa para nós no dia a dia. Então, esse é um benefício que vem crescendo muito, principalmente na bandeira Visa. Classic Gold, Platinum Travel, Platinum, Signature, Visa Infinity. Na bandeira Mastercard, nós temos aí um programa que serve para todos, que é o Mastercard Surpreenda. Poucas pessoas conhecem esse programa. Se você falar, você usa o Mastercard Surpreenda? Não, eu não uso. Mas o Mastercard Surpreenda, ele é um programa legal, ele é um programa bom, que em alguns momentos, principalmente você que tem pouco recurso financeiro, se você aprendeu a usar o que é bom e é de graça, você leva a vantagem e você fala o seguinte, como que eu não fiz isso antes? Porque muitos de nós reclamamos muito que as coisas estão caras, que as coisas estão difíceis, e eu vou lá no shopping, compro um par de tênis e pago R$ 600. Só que se você comprar esse mesmo par de tênis, R$ 600, no Mastercard Surpreenda, você compra por R$ 600, dois, exatamente igual a esse que você comprou. Então, eu posso ter um par de tênis por R$ 600 e ganhar mais um com a numeração diferente. Eu dou para o meu outro filho, dou de presente para um amigo, para o meu pai, para o meu avô. Então, assim, é saber usar o conhecimento que você tem pelo produto que você tem, para que você conheça aquilo que é vantagem para você. E se você conseguir levar vantagens tendo esse benefício, show de bola. Mastercard Surpreenda. Compra um, leva o outro. Vou no restaurante, no Outback, compro uma cebola ring e ganho uma outra cebola ring. Aquela cebolona gostosa. Já pensou? Você vai lá, usa 10 pontos do Surpreenda, que é o seu cartão Mastercard. Você usa ele, cadastra no Surpreenda, ganha pontos. Aí você vai lá no Outback, compra uma cebola ring e ganha mais uma. Opa! Aquela cebola gostosa, né? Com aquele molhinho. De graça. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti